Quem manda no Eletrofunk é nóis, caralho Igu Nogueira DJ Skype É assim, ó Essa voz é diferente, você nunca viu THzinho de Goiânia vai mandar parar do Rio Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Vou mandar para as de Goiânia e para as safadas do Rio Puta que pariu Puta que pariu Vou mandar para as de Goiânia e para as gostosas do Rio Puta que pariu Puta que pariu Vou mandar para as de Goiânia e para as safadas do Rio Puta que pariu E para as safadas do Rio Puta que pariu Pega a visão Calma aí do Nogueira Chamei as piranha Calma aí Skype Chamei as piranha Fiz uma logística Mas vê se não se assanha Primeiro nas Carioca Depois nas Goiânia Depois nas Goiânia Depois na Goiânia Depois na Goiânia Primeiro nas Carioca Depois nas Goiânia Primeiro nas Carioca Depois nas Goiânia Puta que pariu Puta que pariu Pai safada do Rio Puta que pariu Aê, pega a visão Quem manda no eletrofã Que é nóis Fala aí DJ Skype Igu Nogueira Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Vou mandar para as de Goiânia e para as safadas do Rio Puta que pariu Vou mandar para as de Goiânia e para as gostosas do Rio Puta que pariu Puta que pariu Vou mandar para as de Goiânia e para as safadas do Rio Puta que pariu E para as safadas do Rio Puta que pariu Pega a visão Calma aí do Nogueira Chamei as piranhas Calma aí Skype Chamei as piranhas Fiz uma logística Mas vê se nossa sanha Primeiro nas Carioca Depois nas Goiânia Depois na Goiânia Primeiro nas Carioca Depois nas Goiânia Primeiro nas Carioca Depois nas Goiânia Puta que pariu Depois nas Goiânia Puta que pariu Pai safada do Rio Puta que pariu Quem manda no eletrofunk é nóis Fala aí DJ Skype Igu Nogueira Pega a visão